METRO 2033 METRO 2033 Mesmo o Apocalipse não nos impediu de matar um outro por uma ideologia Eu estava a partir da front line entre os nazis e os comunistas Eu ouvi que eles lutaram em outra guerra e os nazis perderam guerra vamos ai caralho na verdade em inglês é front line linha de frente né mas vamos lá não esquece de deixar o like não esquece de se inscrever no canal no canal do youtube na página do facebook compartilhar o vídeo aí você que está assistindo não deixa de patrocinar tá ajudando a gente aí para poder crescermos com o canal para poder aí a gente tá dando continuidade nesses trabalhos de desenvolvimento de conteúdo aí para vocês beleza meu povo vamos lá e aí e aí o 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